E aí pessoal do Slap do Zero, estou aqui com o Roberto Santana, meu brother. E aí pessoal, tudo bem? Sempre profissional. Roberto, dá uma dica para quem quer tocar Slap como tem que ser a regulagem do baixo. Bem pessoal, para tocar Slap é totalmente diferente do pessoal que vai tocar uma música para um, sei lá... Um side-man. Um side-man, isso mesmo. A corda tem que ser super baixa, quase pegando na escala, você vai ter uns barulhinhos nos trastes que é o perfeito para o cara de drag Slap. E outra coisa, essa distância aqui da madeira, da tinta para a escala, tem que ser o mais próximo possível aqui da corda. Então o que acontece? Um escudo, quando não tem escudo, um escudinho é o ideal para dar essa diferença aqui do dedo. Não pode o dedo passar essa distância, é muito alto. É muito alto. Então quanto mais baixo, pegando a escala e você sentindo, escutando a nota, é perfeito. Mais nada. Só que isso. A percussão também, né? É discutível. É que está baixinho. Quando você bate, você sente pegando no traje, pegando na madeira e sua mão pega na... E tem o seguinte, muda o som. Uma dica para o pessoal. Nunca Slap aqui. Está aqui em bola. Sempre aqui na oitrava. Roberto. Obrigado, hein? Nada que isso. Entre lá no Zep do Zero, hein? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.